Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação. E apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente que temos por objetivo primeiro aqui, atender aquelas pessoas que tenham dificuldades, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Sempre temos profissionais psicológicos, psicólogos, psiquiatras para conversar com você, para ouvir você. E lembramos sempre também, não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico. Nós queremos dividir com você a sua dor, a sua dificuldade, para podermos, de certa maneira, carregar com você um pouco a sua dor, a sua dificuldade. Mas, para tanto, você precisa entrar em contato conosco. Os nossos números, 3386-1400, é o nosso telefone fixo. E o nosso WhatsApp, 98486-7633. Além de estarmos em todas as redes sociais. E já estamos no Facebook, e quem estiver por aí, já no Facebook, já pode nos ver. Já viu aqui as nossas convidadas, ou já viram as convidadas, Maria Emília e a Júlia. Que vamos conversar um pouco conosco, nesse primeiro bloco do programa, né? Como a violência e a vergonha pode nos adoecer. Não só emocionalmente, porque nós podemos somatizar isso e fazer uma doença física. Através da violência psicológica que recebemos, através da vergonha que sentimos. Então, essa é a ideia da nossa conversa. É claro que a sua questão, a sua dúvida, o seu problema, não precisa estar relacionado ao tema. Se você está sentindo triste por qualquer coisa, você está deprimido, está com medo, é uma outra coisa. Vamos falar disso também no segundo bloco. No primeiro, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Sobre como a violência e a vergonha nos adoece. E a Júlia está especialista nesse tema agora. Trouxe aqui um livro muito bonito, que ela depois vai citar também, para conversar um pouco conosco. Júlia e Emília, sejam bem-vindos. E, especialmente, Júlia, comece você. Olá, meus queridos. Primeiramente, que bom que vocês estão aqui. Que bom que a gente está junto. Eu peço para vocês compartilharem e comentarem e darem visibilidade a essa corrente do bem, que a gente vai estar falando de coisas boas e coisas que eu julgo que são muito importantes. A gente vai estar falando sobre agressividade e violência. E quando eu propus trazer esse livro, que o Valdeni citou, que é um livro de uma pesquisadora norte-americana, e ela faz um trabalho muito legal, porque dentro das áreas humanas, as nossas pesquisas, a área da psicologia também é assim, elas são pesquisas qualitativas, e não tanto quantitativas. O que significa é que a gente tem uma amostragem de pessoas, em uma determinada faixa etária, com determinadas questões, onde a gente faz questionários. Isso são dados de pesquisas. Então, essa pesquisadora, que se chama Benny Brown, ela começou a investigar sobre vergonha, sobre vulnerabilidade, sobre empatia, e ela fez algumas descobertas muito bacanas, entre elas, sobre a vergonha. Deixa eu mostrar o livro, que as pessoas vão me perguntar sobre o livro. Quem está na internet, pode ver aí. Para quem está só no AM, eu vou dizer. Eu achava que isso só acontecia comigo. Como subtítulo, como combater a cultura da vergonha e recuperar o poder e a coragem. Vamos lá, Júlia. Todo mundo se entro, todo mundo já com título, com a imagem. Qualquer dúvida, é só entrar no Facebook depois, que fica gravado lá. Todo mundo recomendo bastante. Eu já conheço a Benny Brown há algum tempo. E esse livro eu comecei a ler recentemente. Vocês verem aí, ele está marcadinho, está só no comecinho. Mas só no comecinho já me fez refletir um monte de coisa. E o que ela fala? Que a gente tem essa cultura da vergonha. O que é isso? A gente vê, e isso não está só no nosso dia a dia. Muitas vezes você pode estar vendo isso em um filme. A gente utiliza a vergonha como uma arma cultural. O que significa isso? Quem está aí ouvindo, ou que vai ouvir mais tarde, que de repente tem um chefe difícil de lidar, provavelmente vai identificar isso. É muito comum entre pessoas com hierarquia utilizarem a vergonha como uma forma de diminuir o outro para que o outro faça aquilo que você quer que ele faça. E isso é uma estratégia que é utilizada na nossa cultura de uma forma muito ampla. E esse é um dos grandes geradores dos nossos processos de violência e agressividade. Por quê? Porque a vergonha é uma epidemia silenciosa. A gente não fala sobre a vergonha. Ela é tão aviltante ao nosso ser. Ela nos faz sentir tão pequenininhos que a gente não consegue falar sobre ela. E muitas vezes, uma forma de reagir a isso é se tornar uma pessoa extremamente reativa e agressiva. Onde você reproduz a agressividade que de alguma forma você recebeu. Então, muitas vezes, você tem um grande processo de apequenamento interno. E ao invés de ser uma pessoa muito tímida, você é uma pessoa extremamente agressiva. Para quê? Para que você mantenha as pessoas longe de você. Assim, ninguém vai ver o seu apequenamento. Ninguém vai ver como você é pequeno. E isso, não estou dizendo que isso é uma verdade. Isso é algo que você acredita sobre você. Que é fruto desse processo cultural de envergonhamento. Outras pessoas apresentam uma forma de responder a isso sendo tímidas. Que também é uma forma de manter as pessoas distantes. As pessoas não se aproximam. As pessoas não estão perto. Então, são duas formas. Hoje, a gente vai falar mais sobre essa forma da agressividade. Como a agressividade está aí e ela é muito pertinente. E aí, o que acontece? Na internet, a gente está vivendo uma experiência muito curiosa e muito dolorida, que é as pessoas, como elas não estão falando frente a frente para o outro, elas se dão no direito de colocar toda a dor que ela sente dentro dela, que ela recebeu provavelmente, contra o outro. Então, ela se sente no direito de não só dizer não gostei disso que você falou, mas não gostei disso que você falou, você é um ridículo, você não presta e um monte de outros adjetivos que fazem o quê? Porque a pessoa sentir vergonha. Então, vocês entendem como é que a vergonha é uma forma de coação? Então, a gente começa a dizer que a pessoa não serve para nada, que aquela pessoa, tudo aquilo é um páreo, ela não serve. Então, o fundo do que tem nos processos de agressividade que a gente vem vivendo, dentro e fora da internet, tem a ver com como a gente utiliza vergonha para ferir o outro, para fazer com que o outro faça o que a gente quer, né? E isso é muito comum porque a gente vive num sistema social, então a gente precisa educar os nossos filhos a obedecer determinadas regras e determinadas normas, né? E nós também, adultos, não podemos o tempo todo fazer exatamente tudo aquilo que nós desejamos. Nós temos que respeitar determinadas regras. O que acontece é que a gente utiliza, é muito comum entre as mulheres, o que acontece é que a gente utiliza essa forma de agressividade para espizinhar a outra pessoa. Então, ela coloca algumas diferenças, né? A gente utiliza, por exemplo, é muito diferente você, por exemplo, quem está me vendo na internet vai ver que eu estou com um copo na mão, quem está só me ouvindo eu estou segurando um copo. Vamos dizer que eu derrubo esse copo, derrubo o líquido que tem aqui tudo em cima da mesa ou que cai no chão. O que a gente diz, geralmente, a culpa é caramba, foi minha culpa, desculpa, eu cometi um equívoco e me arrependo dele. Quando a gente tem processos de envergonhamento que são construídos dentro de nós, o que a vergonha faz com a gente? A vergonha faz assim, está vendo, derrubei o copo, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Uma estorvada. Eu sempre faço tudo errado. Então, a vergonha coloca você num lugar muito dolorido, de invalidade, você não vale nada. E é muito diferente, sim, todos nós cometemos equívocos, todos nós temos erros e passamos por situação constrangedora. Então, a vergonha tem muito a ver com a sensação de que a gente não vale nada, que a gente não merece nada e que a gente é um aniquilador. E isso é um sentimento muito comum para as pessoas que vivenciam rótulos como depressão. É um sintoma... Então, a gente poderia dizer assim, será que a depressão é uma forma de adoecimento de uma vergonha crônica? Eu diria que existe uma grande possibilidade de que sim. E como o Valdemir pontuou aqui, isso é muito comum entre as mulheres. Graças a Deus, a gente está vivendo aí um momento onde isso está sendo muito discutido, isso está na moda, as pessoas estão falando muito. Então, tem filme, tem seriado, tem reportagem falando sobre o feminino e colocando isso em evidência. Principalmente porque durante muito tempo o corpo foi a única ferramenta de validade para as mulheres. Então, a gente está vivendo hoje um lugar de muita pressão e muita dor que não surgiu do nada. surgiu desde sempre, mas com muita, muita força, desde que os aparelhos televisivos começaram a existir e habitar as nossas residências. Onde a gente começou a ter ideais muito rapidamente difundidos sobre o que era beleza. Então, é muito comum que as mulheres vivenciem processos de envergonhamento, muito mais do que os homens. Por quê? Porque há milênios, na época de Jesus já era assim. Então, a gente está aí há mais de dois mil anos vivendo um lugar onde o feminino é subjugado. O feminino é um lugar de vergonha. O feminino é um lugar onde muito facilmente habita esse lugar da inadequação, da não-validade. Júlia, deixa eu fazer uma pergunta. Confesso que eu não conhecia esse livro, então, para mim, ele é novo. Achei interessante. Faleando aqui antes. As pessoas que cometem esse tipo de, eu vou dizer, massacre na internet. Você usou aqui um termo de agressão, de violência. Às vezes é um verdadeiro massacre na internet. Não fazem isso também para se proteger, para se defender, muitas vezes? É só uma questão que eu estou colocando. Eu entendo que o que eu conheço, o que os pesquisadores veem, porque isso já está virando e, obviamente, vai virar cada vez mais um objeto de estudo. O que acontece é que é como se, quando você fala na internet, você não tivesse consequências daquilo. Então, o processo de vergonha seu fica um pouco anestesiado, mas você utiliza e projeta ele todo fora. Então, aquilo que, geralmente, você vivenciou, por exemplo, um algoz na sua vida, que pode ter sido um pai, uma mãe, pode ter sido uma professora, pode ter sido uma tia, pode ter sido alguém da sua história, que fez você sentir dores muito lacinantes sobre a sua validade enquanto criança e depois enquanto adolescente. E o que significa? Ah, Júlia, isso tudo sempre lá na infância? Não. Mas, quem vivenciou processos de envergonhamento na infância tem essa crença muito mais internalizada. Por quê? Porque na infância a gente está construindo a nossa noção de eu, quem eu sou, o que eu valho, o que eu faço. E os nossos pais são a única, ou as pessoas que estão ao nosso redor, são a única referência que a gente tem. Então, se ali naquele processo a gente vive uma construção onde a gente acha que a gente não faz nada certo nunca, onde a gente tem pais que depositam formas de coerção através da vergonha, onde utilizam muito esse processo, porque receberam dos seus pais, porque é cultural, porque assim funcionam e acreditam que é assim mesmo que deve ser, não entendem que estão fazendo isso de maldade, fazem isso porque é assim, né? Sempre o processo de envergonhamento, de aniquilação é sempre um processo hierárquico, né? Então, onde o outro está superior a você. O que acontece é que na internet parece que você fica anestesiado e você ganha toda a liberdade para fazer isso com o outro. Você vira meio que um reprodutor daquela dor que existe dentro de você, né? E parece, eu fico muito espantada, assim, não sei se é porque a gente lá em casa nunca teve esse hábito, né mãe? A gente nunca teve esse hábito de se agredir, assim, de se maltratar, de falar xingamento, de... Se desrespeitar. É, então, é muito estranho para mim quando eu vejo pessoas, por exemplo, outro dia eu peguei um aparelho, um aparelho não, um serviço de transporte, onde um carro particular ia me buscar, e dentro desse carro existia uma possibilidade de compartilhamento. Eu optei por essa e fui, e aí o rapaz que estava dirigindo começou a conversar comigo, sobre uma vez que ele pegou uma senhora nesse processo de compartilhar, e aí ela estava muito atrasada, e ela não percebeu, e ela começou a xingar ele. Dizendo, você é um incompetente, eu vou chegar atrasado, né? Então, assim, aquela pessoa, dentro da minha leitura, não estava lá no vídeo, só estava me contando, ela estava reproduzindo a dor dela sobre o outro. Então, para ela fazer isso, é porque em algum momento ela ouviu isso, que ela era incompetente, que se ela errasse, que se ela se equivocasse, ela não valia nada, ela não servia para nada, e ela reproduz isso. E isso, eu vejo isso, a internet está trazendo isso muito à tona. As pessoas, outro dia eu vi uma imagem que era assim, um copo, né? Que a história do copo meio cheio e meio vazio. Que era assim, os pessimistas, o copo está meio vazio. Os otimistas, o copo está meio cheio. A era da internet, esse copo é nojento, não serve para nada. Né? Porque é isso, não é mais assim, não é mais como eu sinto, é uma agressão ao outro, uma desqualificação ao outro. E isso é um processo de aniquilação através da vergonha. A gente faz isso como uma forma de subjulgar, porque o outro está incomodando a gente de alguma forma. E aí, ao invés de a gente, se aquela pessoa tem uma relação e você não está em conversar, olha, isso que você está fazendo está me incomodando, a gente começa a espizinhar o outro. A massacrar o outro. A massacrar, 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 como se isso fosse resolver o nosso desconforto. E o fato de ter uma tela fria faz com que a gente tenha, aparentemente, sofra menos das consequências, né? Ah, sim. Você não está encarando frente a frente, você não vai ter uma reação, pelo menos de pronto. Você não vai ser reagredida, digamos assim, né? Você agride e recebe a agressão. Você não vai ser agredida em função da agressão que você cometeu, pelo menos naquele momento. Então, isso te dá um empoderamento, digamos assim, para aquele momento em que você pode, pode não, porque você não pode nunca, mas parece poder, né? Pode, não deve. Você pode, no caso ali, e deve agredir. E como eu disse, como eu perguntei anteriormente, eu pelo menos percebo isso muito com uma defesa. Antes que eu seja agredido, eu agrido. Ou porque eu vou ser agredido, eu agrido. E aí, você tem toda a razão. A infância é, fortalece, solidifica essa ideia do, né? Você não leva desaforo para casa, bateu, apanhou, bate também. Não estamos pregando aqui a omissão, a covardia, a passividade. Mas é preciso ter cuidado com essas instruções que às vezes damos aos nossos filhos, né? De agride, bata, morda, faça o que tem lá e tal. Ao invés de ensiná-lo a entender que aquilo é errado, que ele pode resolver aquilo conversando. E aí, quando eu tenho um poder quase que infinito da internet, né? Onde eu posso agredir alguém que está lá na Austrália agora, sem nenhum problema, ou pelo menos de imediato, é claro que tem consequências, pode ter. Isso acaba me dando esse empoderamento que reflete, como você lembrou, uma coisa que eu aprendi lá atrás. E que é muito importante que tenhamos consciência disso hoje para revertermos esse processo. É que o que acontece é assim, por exemplo, o que a internet está trazendo à tona, que eu entendo. Vamos dizer, você tem lá um amigo seu, você compartilhou e você não concordou com a opinião dele. E aí você sente vontade de questionar aquilo. E aí dizer, ah, poxa, eu entendo, né? Eu sou pão de vista, mas eu não concordo muito. Se quiser, acho que é legal debater. O que acontece, o que a gente está vivenciando, é que não é isso. Que absurdo, a sua opinião! Isso, você é um ridículo! Que eu, Júlia, compreendo que isso dá um grande, um poder, a gente dá quase um frisson, né? O nosso ditador interno vem toda tona, toda a nossa sombra vem para cima, onde a gente sente muito, estou ali, aniquilando o outro. Por quê? Porque a gente vivenciou, provavelmente, processos disso em outras encarnações. A gente vivenciou processos disso na nossa infância, onde a gente estava do lado onde era, entre aspas, a pessoa oprimida. Então, isso traz uma sensação, e aí a pessoa fica meio viciada de fazer isso. Ela sente liberdade, porque ela não sente uma consequência imediata, né? Se ela tivesse tete a tete com uma pessoa no bar, ela começasse a dizer isso, o momento ou a pessoa ia sentar e levantar e ir embora, ou a pessoa ia dar um pouco. Ia agredi-la também. E eles iam rolar no chão. Mas a internet traz uma coisa muito infinita. Aí vem um e se junta, e vem outro e se junta, com muita facilidade. Então, a internet está sendo um terreno de muitas coisas boas, de muita iluminação, de muita boa ideia sendo difundida, como a que a gente está falando aqui. Continue compartilhando as coisas boas que a Rádio Rio de Janeiro traz. Mas também é um lugar onde a sombra está aí atuando, onde a gente está colocando todos os nossos bichos para fora. Então, é um novo aprendizado. E lembrar, né, Júlia, que não é a internet. Isso é um ser humano. O humano é que é assim. Ele usa o instrumento que ele tem, seja qual for esse instrumento, de acordo com as suas tendências, com as suas dificuldades, com as suas necessidades. Então, se ele é uma pessoa adoecida, ele vai usar qualquer instrumento de maneira adoecida, de forma adoecida. Por isso que a gente prega aqui muito a saúde. O nosso programa aqui é para promover saúde emocional, saúde mental. Porque a partir do momento que eu esteja bem, psicologicamente, mentalmente, e aqui espiritualmente também, a gente não pode esquecer esse lado, eu também difundo isso. Os instrumentos que chegam à minha mão, eu utilizo com esse objetivo. Quem acompanhar minhas redes sociais lá, minhas redes sociais não tem tantas, mas só o Facebook e o Instagram. Não tem. Eu não agredo ninguém, não reproduzo nenhuma agressão a ninguém. Eu reproduzo coisas que eu acho que vão ajudar, que vão promover as pessoas, que vão ajudar as pessoas. Aí é muito do eu, do nós, do pessoal. É por isso que a gente está sempre pregando aqui a necessidade do autoconhecimento. De nos olharmos e dizer o que eu sinto, o que eu estou percebendo nisso. E a partir daí eu defendi. É isso? Exatamente. Então é por aí. Estamos já fechando aqui o nosso primeiro bloco. Só para lembrar que a Carla, eu divulguei, mas vamos mostrar de novo aqui para a Carla. O livro não é sugerido, não. É só o livro que eu estou estudando sobre vergonha, que eu estou gostando muito, que é um livro da Benny Brown, e se chama, o título, né? O título é, a autora que você pediu, o autor é Benny Brown, e o título do livro é Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. E o subtítulo é Como Combater a Cultura da Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem. Como Recuperar o Poder e a Coragem. Ok? E a nossa amiga Carla, obrigado pela sua participação. A gente está terminando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Um abraço. Até já. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, construindo o mundo melhor. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, O Musical. Dia 7 de abril, domingo, às 17 horas, na Lona Cultural Municipal, Carlos Zé Firo, Estrada Marechal, Alencastro, 4113, Anchieta. Dia 14 de abril, domingo, às 19 horas, Teatro Municipal, Raul Cortês, Praça do Pacificador, Sem Número, Centro Duque de Caxias. Informações pelos telefones 30886519 ou 995315853. 30886519 ou 995315853. No dia 7 de abril, nós temos mais um encontro marcado no 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Vamos nos reunir novamente em prol de uma das casas parceiras da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Rua Itaguaí, número 173, no Centrinho, no bairro Pepequeno, em Niterói. É no dia 7 de abril, domingo, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Mais informações pelo número 26162233. Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Um evento para toda a família. E aí, gosta de temas relacionados à saúde? A gente tem mais uma novidade pra você. Às quartas-feiras, às 10 da manhã, vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro, o programa Medicina e Espiritualidade. Apresentado por Ana Rosa Airão e Roberto Lúcio Airão, o programa vai ajudar você a entender como a doutrina espírita e a saúde andam de mãos dadas. Acompanhe a gente em 1400 AM e no nosso site da nossa emissora da Fraternidade. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. Espírito imortal, caminhando para a perfeição. O reino de Deus está em vós. Magos e ressentimentos, não guardais. E saiba como evitar as tragédias domésticas. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site CorreioEspírita.org.br CYJ462, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 27 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você e na primeira parte conversamos aqui com Júlia ou mais a Júlia falou hoje, né? Hoje só deixamos ela falar, né? Nem deixamos a Maria Emília falar aqui porque a Júlia tinha muito o que falar hoje, então... Vocês nem sabem como eles me torturam aqui, gente. Não deixamos a Maria Emília falar porque a Júlia hoje é... Ainda bem que ninguém vê, né? Pois é, ninguém observou. Mas vamos agradecer aqui aos nossos irmãos, participantes, seguidores, amigos e muitos que estão participando conosco nas redes sociais, especialmente aqui no Facebook e começando aqui pela Maria Nela Se ler o Elio lá de Buenos Aires De qualquer jeito eu admito que sou um pouco ou muito temperamental Isso faz parte, isso é, Maria Nela Todos nós temos um pouco desse temperamento aí talvez um pouco ainda abaixo de você, né? Portenha Os latinos, de uma maneira geral tem essa situação A Sueli Alonso também participando conosco, obrigado A Flávia Monteiro, obrigado pela participação A Maria Nela de novo participando aqui dizendo que os vídeos, os videogames de uma maneira geral induzem as crianças as pessoas, né? A atitude de violência Com a violência e especialmente hoje o cyberbullying, né? Que acaba acontecendo muito em função dos videogames e não estamos aqui condenando videogame por favor Não é essa a ideia Tudo pode ser bom se for contra ela Diga, Sueli Mas então Eu sou contra o videogame porque já existem pesquisas Existem as duas pesquisas, né? Existe a galera que defende o videogame então que aumenta a criatividade que aumenta os neurotransmissores do cérebro mas o que acontece principalmente tem estudos bem bacanas sobre os homens e sobre o senso de satisfação imediata que o videogame traz e a construção de uma grande dificuldade de sentir satisfação com a vida Então o videogame não é para os pais que estão me ouvindo não deixem os seus filhos assim sem saber o que eles estão jogando sem jogar com eles Sim, sem participar Sem participar O videogame é uma brincadeira ele não é um substituto de presença e ele cria ele mexe com a nossa química cerebral não é assim Ah, claro que sim mexe com a nossa ansiedade Exatamente Isso é claro Cria sistemas ilusórios de satisfação Com certeza Isso é bem sério Não tem dúvida A Flávia Monteiro dizendo aqui que está com outro livro da Brenny Brown A Coragem de Ser Imperfeito Precisamos ter a coragem de sermos imperfeitos A Flávia Monteiro Então Flávia Exatamente Esse livro é o livro mais recente da Brenny Brown assim como você eu sou fã dela E esse livro ele é um pouco maior porque eu acho que agora que ela está fazendo sucesso as editoras estão investindo mais Então esse livro ele é bem palatável que ela traz exemplos ela traz frases das pesquisas dela Então quem já gosta já conhece a autora ou quem não conhece é um desdobramento né porque a coragem de ser imperfeito vem exatamente da superação da vergonha porque o que dificulta a gente aceitar a nossa imperfeição é exatamente essa tal dessa dona vergonha Perfeito E a Júlia lembramos de um colunista social antigo que dizia assim os cães ladram e a caravana passa um chamado tal de Ibrahim Suede Ademã que vou de leve Pois é Ademã enfim é preciso que a gente é preciso que a gente tenha esse jogo de cintura não vou entrar na vibe de quem me patrulha de quem me agride mas se eu quero publicar uma coisa boa eu publico ontem eu fui fazer uma palestra lá na Tijuca botei na rede social vou estar logo mais as tantas horas falando sobre isso se alguém gostou ou não gostou quem gostou vai quem não gostou tudo bem mas não posso deixar de viver Júlia em função do outro eu preciso viver a minha vida confere Maria Miriam é por aí? Vocês vão me deixar eu falar só um pouquinho só um pouquinho fala aí só um pouquinho eu estava pensando no que a Paulinha falou colocou aqui na máquina aqui no computador que ela exerce cargos de liderança no trabalho dela a Roberta a Roberta da Califórnia Roberta desculpa eu achei meio você de Paula mas é a Roberta que ela falou que ela desempenha cargos de liderança desde muito cedo e tal e que ela sempre evitou teve essa preocupação de não de não de não coagir ninguém de não coagir ninguém e tal e aí eu fiquei assim Roberta pensando o quanto você deve ter aprendido nesse trabalho porque quando a pessoa vê alguém na liderança acha que a pessoa só está mandando ou só está ali dizendo as coisas mas a pessoa está ali aprendendo muito é um é uma ocupação de grande aprendizado para a pessoa isso eu pensei sabe Roberta e também pensei o seguinte nós somos criaturas em construção então nesta encarnação aqui atual nós estamos carregando junto conosco todas as conquistas que a gente fez todas as vulnerabilidades nossas todas as coisas que ainda precisamos aprender por isso que tem pessoas que ficam mais mexidas do que outras com o tal do bullying por que que esse esse negócio de chamar de apelido existe nós antigos aqui experientes nós vivenciamos isso também na escola e por que que uns ficam muito atingidos muito muito atingidos e outros não é também por tantas coisas os valores que recebeu em casa a estrutura familiar tudo que recebeu mas também o que é o que que aquela pessoa é construída dentro dela nas suas várias vidas nós eu me lembro muito de alguns casos que eu atendi e que eu tive esse insight que aquela pessoa que estava vivenciando uma experiência muito difícil de baixa estima de dificuldade enorme de vencer suas lutas e aí é aquele insight que me dizia assim essa pessoa ela vem de uma encarnação onde ela foi muito massacrada onde ela foi muito é imposta foi muito imposta as coisas quase que ela não teve tempo para amadurecer então quando ela vem reencarna de novo e nessa nova encarnação ela encontra alguém que repete aquele movimento que ela viveu lá na outra vida mesmo que ela não lembre mesmo que ela não lembre de nada porque a gente graças a Deus não lembra de nada ela vai ter uma reação muito comprometida porque ela está ainda aprendendo a desenvolver essas capacidades e para terminar uma outra um outro insight não pode deixar ela falar se ela não para por isso que a gente não deixa ela falar um outro insight que eu tive oportunidade de compartilhar foi a questão de você desenvolver autonomia emocional nós estamos numa faixa evolutiva nós que somos considerados pelos espíritos que se comunicam conosco pelos livros enfim por todas as maneiras os espíritos bons superiores eles dizem que nós somos espíritos que estamos na categoria de espíritos medianos que é isso pessoas que já alcançaram algum patamar mas que ainda falta muita coisa então estamos no meio termo ora essas pessoas que somos nós nós ainda precisamos desenvolver nossa autonomia emocional e isso significa poder viver apesar da opinião do outro até você comentou sobre isso eu poder viver e viver bem com todo mundo apesar do outro discordar de mim sim claro e discordão e saudão vocês repararam como a gente está precisando aprender isso agora a beça eu estou muito feliz com esse momento que nós estamos vivendo agora eu também é uma luta mas é uma luta é uma dificuldade enorme que a gente está vivendo mas ao mesmo tempo existe assim uma noção muito grande do que a gente está vivendo e fazendo isso é muito bom nós vamos tomar partido das coisas que a gente acha que é melhor para a gente e vamos tomar decisões então é um momento muito especial perfeito se ela não não para deixa eu passar a palavra dela aqui se ela não não para estou mandando um beijinho para a Roberta um beijinho para a Roberta lá da Califórnia a Irene Luzio diz aqui a internet é neutra bom ou mal é o homem foi o que nós mencionamos aqui exatamente o Márcio Andrade obrigado pela sua participação Rosane Carvalho Denise Quarty a Cris Cascardo lá da terra da Maria Emília lá de Bangu participando aqui obrigado Deolinda Faria esse trio é o trio é bom né mas tem alguém aqui no meio que atrapalha mas o resto é bom a Eliette Rebello também participando conosco obrigado Eliette Kel Medeiros de novo participando Carmen Lúcia Rocha abraço fraternos a todos Mirandela grande abraço Mirandela obrigado Rita de Cássia obrigado Isabel vivo sempre esse tipo de coisa não na internet mas no convívio com meu marido estou sempre bagoada e triste o que me alerta é ouvir vocês ah que bom o que me alenta é o que me alenta é ouvir vocês eu acabei lendo errado aqui posso falar? sim por favor um abraço para Rita então isso que você está falando isso é algo muito comum por quê? porque como a nossa colega anteriormente falou acho que Isabel o nome dela a internet ela é neutra foi a Júlia foi a Júlia que falou? ah não a Isabel acho que a Isabel falou que a internet é neutra é bom ou mal são os seres humanos na verdade nós somos bons e maus os dois sim e o que acontece é que muitas vezes a internet ela potencializa as nossas características e aí muitas vezes a gente encontra isso não muito diferente das nossas relações e talvez você esteja vivendo exatamente isso uma relação onde não tem espaço né? para você ser você mesmo e aí assim eu digo para você Rita existem dois caminhos para a sua saúde um caminho é buscar um empoderamento pessoal porque se você se mantém nessa relação é que algo dentro de você acredita que você não merece ser valorizada né? então eu te diria o quanto é importante você olhar para isso e aí a partir disso ou sentar e conversar com seu marido e dizer olha isso aqui não está bacana para mim vamos transformar ou então buscar um caminho onde que talvez seja que muitas pessoas a temida palavra né? separação né? não sei nem se é isso que você deseja mas eu posso te dizer aqui metendo o meu bedelho é que uma relação onde você sente constantemente envergonhada e você percebe que o seu parceiro faz isso eu te diria que isso aí está na categoria desse nomezinho muito famoso no momento que são as relações abusivas ou tóxicas ou tóxicas relações abusivas ou tóxicas são exatamente essas onde a gente utiliza a vergonha como um instrumento de coação do outro então eu te diria que não está bom busca o alento de ouvir a gente mas não um alento para se conformar e sim um alento para se transformar um abraço para você um abraço também aqui para Ditinha Araújo Isabel Marandela falamos dela Carmen Lúcia Rocha Rui Pimenta também participando conosco Akel Medeiros quem mais aqui Lima Ribeiro boa tarde Lima Wanda Soares um abraço para você Maria Ferreira Ditinha Araújo Meire de Brito a gente vai passando aqui rapidinho Rita de Cássia Rita de Cássia Gonçalves Mendonça Carvalho um grande abraço é o nome de rainha Wanda Soares Maria de Fátima Rodrigues Maria Maria obrigado Raimundo Lúcio muito feliz estou em Niterói no Radinho de Pilha que bom ouvir o nosso Radinho Jorge Luiz do Carmo não podia faltar né Jorge participando conosco aqui convidando os amigos a participarem do Clube da Fraternidade obrigado Jorge Marlene Fagundes também participando conosco a quem agradecemos de coração e queria mandar uma palavra também um abraço para Silvana lá do Recreio dos Bandeirantes na semana passada nós conversamos aqui com o Sérgio Breves sobre como viver o agora estava até brincando com a Júlia aqui o guest autista é como viver o aqui e o agora e viver bem ela disse que tem muita coisa a vencer especialmente a ansiedade o medo e que ela disse assim eu já como é que o que faço com ela com essa terapia que não funciona aliás com a terapia não ela está indo a psiquiatra e está perguntando se isso é terapia é uma terapia porque qualquer terapia você vai tomar um passe é uma terapia você vai tomar água fluidificada é uma terapia mas uma terapia uma psicoterapia é diferente um psiquiatra nem sempre tem informação psicológica para ouvir eu acho que ela está perguntando por que o psiquiatra fala para ela fazer terapia isso exatamente isso não é terapia que ela está fazendo lá não, não é é por isso que ele está recomendando e ela diz que ouve o programa lê livros e está sentindo até teccardia em função do que o Sérgio estava falando isso é medo mesmo? ansiedade? ou problemas de vidas passadas? tudo junto tudo junto é um pouco de cada coisa a gente esquece que a gente é um espírito e que as vidas passadas estão aqui todas elas aqui junto com a gente todas dentro da gente agora Silvana manda um e-mail para ouvindo você arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br tá? ouvindo você é o nome do programa e arroba que é o arroba dos e-mails normalmente e rádio rio de janeiro é onde nós estamos falando agora ponto am ponto br e aí eu mando aquela relação para você desses amigos aí terapeutas que podem ajudar tá bom? vou dizer que eu estou com um pouco de ciúme agora viu Roberta tá bom Roberta Roberta a minha colocação da Maria Emília ou seja minha preferida agora e não mais a Júlia hoje é Roberta Roberta você está muito volúvel você mudou assim de repente que isso um abraço para você Roberta um abraço tem uma amiga aqui do Meyer eu ouvi aqui a mensagem ela mandando a mensagem não sei mais quem Celso Barreto eu sou Celso Barreto do Meia estou sempre na escuta esse programa com a minha mãe e minha mãe e a minha filha é muito bom aliás com mãe e filha desculpa com a mãe e a filha é muito bom esclarecedor me comuniquei recentemente com a Júlia obrigado pelos esclarecimentos um abraço Celso Barreto Lado Meia a Roberta já falamos com ela a Carla também falamos a Cristina Gonzalez que tema necessário nesses dizem que a tela fria serve de escudo para tanta discórdia a Julinha tem uma fã na Califórnia ok não tenho mais acabou de perder mas agora tem uma no meia gente agora tem uma no meia a Cristina está agora como fã da Julinha lá no meia pronto resolvi todos os meus problemas de escudo problemas existenciais da Julinha todos os meus problemas foram resolvidos e aqui a nossa amiga Ivete lá de Belfor Roxo ela disse meus pais meu marido meus irmãos e meu filho já são desencarnados sonho com eles todos os dias inclusive até quando cochilo e no sonho eles me levam a vários lugares acordo cansado e com dores no corpo Maria Emília conversa aqui com a Ivete gostaria de saber a luz da doutrina espírita porque sonho direto com eles sonho sempre com eles e o que posso fazer para ajudar esses espíritos é simples Ivete você pensa neles e vai ao encontro deles não são eles você que vai até eles claro que isso dispende fluido e por isso você acorda cansada se você acha que está demais ao deitar fazendo a sua oração peça ao seu guia espiritual que te ajude a não lembrar das experiências durante o sono físico para que você possa acordar com mais disposição e que essas visitas sejam orientadas pelo seu guia isso vai resolver de uma forma muito fácil esse problema está certo? um grande abraço para você a Maria Marcia de Olaria essa que eu vou passar para você Júlia ela diz aqui desculpa discordar de vocês não precisa pedir desculpa fica à vontade de você discordar é bom que você discorde fique tranquilo mas meu neto apanhou a vida inteira na escola quando fez 14 anos deu um soco numa pessoa lá na cara do menino que bateu nele 10 anos nos 34 de sua vida não posso negar que sempre fui de revidar na hora seja de resposta seja de pancada meu neto segue sem bater em nenhum colega hoje aos 16 anos está como sempre foi tranquilo eu fiquei velha e mais mansa também ela ria aqui por causa disso fora qualquer fora querer seguir Jesus de verdade abraço para Márcia lá da Olaria de Olaria então Márcia não sei se você se recorda bem no iniciozinho quando a gente começou essa conversa eu citei que existem geralmente existem muitas formas porque nós não somos computadores ou sim ou não ou A ou B nós somos pessoas mas de uma forma geral existem duas maneiras de não é revidar a palavra não é você lidar com essa situação de envergonhamento na infância como no caso parece que você está dizendo do seu neto que sofreu formas de agressão uma forma é a gente se torna agressivo para defender essa sensação de que nós somos muito pequenos e a outra forma é a timidez a timidez é uma forma que mantém as pessoas afastadas também então são duas formas de manter as pessoas afastadas por quê? porque afastadas elas não veem essa sensação de pequeno que a gente é elas não veem que dentro da nossa crença a gente é inválido a gente não serve a gente não faz nada direito a gente não é adequado isso é o que muitos de nós sentem muitas pessoas conseguem ao longo da vida com processos terapêuticos com vivências terapêuticas com auxílio com vivências da vida e reconstruindo essa crença e dizendo não, peraí eu mereço sim não, peraí vai dar tudo certo isso é uma construção a gente não está fadado seja porque a gente viveu isso em outras encarnações que é bem provável pelo histórico violento que a gente tem na nossa civilização é bem provável que em alguma encarnação ou em várias ou em todas a gente tenha vivido situações onde a gente foi sofreu humilhações sofreu esmagamentos sofreu vários tipos de violência o que acontece é que existem muitas outras formas aqui eu estou citando duas de reagir a isso uma delas é a timidez ser extremamente pacífico não entrar em nenhuma confusão e também é uma forma da gente não ser visto e eu queria dizer assim que as formas de reação à violência que são os comportamentos ou as crenças ou as formas de reação traumática que a gente tem na vida elas estão em 99,9% de nós porque é praticamente improvável que a gente cresça nesse planeta que ainda é um planeta onde existe mais mal do que bem sem a gente vivenciar algum tipo de injustiça sem a gente vivenciar algum tipo de trauma sem a gente vivenciar algum tipo de agressão então isso é de todos nós todos nós estamos aí vivenciando isso e reagimos cada um de uma forma lembrar que tanto é que eu falei aqui no início não vamos nos apassivar não é para ser passivo são maneiras e maneiras de resolver o problema eu vou estender aqui a fala da nossa irmã desculpa que é mais já mudei a tela aqui já esqueci o nome mas a nossa irmã que fala aqui dessa e o neto a Marcela de Olaria imagine um país o outro fez uma coisa ao invés de ver um diplomata eu mando um guerreiro como é que a gente resolve as coisas na guerra então nós precisamos trazer essa paz para dentro de nós e lembrando aqui a minha paz eu vos deixo a minha paz eu vos dou isso é uma fala de Jesus que a gente não pode esquecer estamos numa emissora que publica que divulga a doutrina espírita 24 horas por dia por consequência ensinamentos do Cristo então precisamos ter sempre isso em mente mas não estamos falando que nós não devemos reagir mas há maneiras e maneiras de reagir tá bom? um abraço para você a nossa amiga Silvana lá do Requeiro dos Bandeirantes ô Silvana acho que você não entendeu a minha fala por favor me perdoe eu disse o seguinte para você mandar um e-mail não é o e-mail é para mandar um e-mail pedindo a relação que você pediu a relação que você quer e o nome do e-mail o endereço do e-mail é ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br como você escreveu aqui menos o programa tá? tira a palavra programa é ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br aí eu mando a relação para você porque essas mensagens aqui do WhatsApp eu tenho que apagá-las agora porque a Cláudia já está ali aguardando para entrar no programa e ela vai usar o mesmo WhatsApp então eu não posso mantê-lo tá? por favor mande um e-mail para mim que eu respondo para você eu mando essa relação para você tá bom? a Cristina Gonzales né? um abraço para você porém é bom que se diga que Maria Emília está linda e também é musa olha só olha eu acho concordando a mente que ela é linda maravilhosa eu tenho um futuro aí promissor pela frente Cristina Gonzales obrigado o Zezinho lá do Engenho da Rainha minha esposa tem 129 quilos ela se pergunta será que não vou conseguir queimar esse karma qual a causa da obesidade olha Zezinho isso dá um programa é só que é preciso buscar um médico aqui antes de mais nada consultar um médico um neurologista um endocrinologista avaliar uma cirurgia bariátrica se for o caso cirurgia bariátrica hoje em dia a medicina oferece bastante recurso antes de falarmos em qualquer coisa espiritual precisamos esgotar todas as possibilidades médicas e tem uma coisa que eu queria dizer eu sei que o nosso tempo está acabando que é assim Zezinho e todos nós a gente tem uma tendência a dizer assim aquilo de outra vida como se não fosse algo que a gente viver então assim isso que vocês estão vivendo são coisas que estão aí para serem trabalhadas não são castigos então são aprendizados tudo isso é aprendizado perfeito a Roberta lá da Califórnia voltou até lá está brincando ela não deixou de ser fã da Júlia é claro que bom muito obrigada um abraço para você um abraço também para a Júlia Rocha que nos mandou aqui umas imagens obrigado aqui do culto do lado acho que são os livros que ela usa pode ser o livro que ela usa para fazer o culto do lado obrigado obrigado as meninas aqui comigo na tarde de hoje ao Pablo e ao Caio e a Sheilinha lá do outro lado também muito obrigado grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você